Música Geração após geração, alimentação saudável sofre com a concorrente do Fast Food. Mas a participação no Desafio Sebra inspirou um novo personagem para essa disputa. Jogador Glenn Cunha, empreendimento, saúde na fruta. Natal, Rio Grande do Morte. Música Tudo começou com o primeiro jogo do Desafio Sebrae que nós participamos, quando era universitário ainda. E o resultado mostrou para a gente que era possível. Despertou a vontade de ter um negócio próprio. Trabalhamos com alimentação totalmente saudável, certo? Nos mesmos moldes do Fast Food, só que com alimentação totalmente natural, deliciosa também, saborosa. E rápido. Música Bem, o Alan é meu amigo de infância, então, como eu precisava de um sócio para abrir o negócio, já que eu também trabalho em outra empresa, ele aceitou, acreditou na ideia, na proposta e caímos para dentro. Música Os smoothies, shakes e saladas de frutas são sempre deliciosos. Mas durante o ano, a procura pode diminuir ou aumentar. E eles estavam preparados para esse desafio. Música E o desafio Sebrae me ajudou bastante nisso, porque passamos por essas dificuldades, certo? Passamos pelos momentos em que a demanda estava muito baixa. Não tinha gente para comprar no jogo. Então, assim, as estratégias que nós utilizávamos no jogo serviram para as tomadas de decisão também na empresa, na vida real. Música Como se diz no Rio Grande do Norte, o Glenn botou a cara para cima e seguiu em frente. Atualmente, nós estamos em um processo de amadurecimento na empresa, certo? No quiosque. Mas já buscando outras alternativas de oportunidade, já que algumas pessoas nos procuraram para saber se haveria oportunidade de franquearmos, também o Saúde na Fruta, para que eles possam trabalhar. E esse é o nosso objetivo até 2014, tornar o Saúde na Fruta um franqueador. Sempre avançar, 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 novas oportunidades, novos negócios e o resultado só pode ser o sucesso. Agora chegou a sua vez de zerar o seu jogo. Uma parceria Sebrae e Canal Futura.